Na tarde de ontem, segunda-feira, o secretário de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente de Piuí, Arthur Rezende Delfim, concedeu entrevista coletiva e falou do início do plano de expansão da rota de coleta seletiva no município. Por isso, atenção ao cronograma. Finalmente conseguimos iniciar o nosso plano de expansão da rota de coleta seletiva de material reciclável no município de Piuí. Atualmente, a gente ainda atendia a rota num plano piloto que consiste em oito bairros, que são eles o bairro Alborada, Bela Vista, Capoeira, Jardim Betel, Nova Piuí, Novo Tempo, Pérola Negra e São Francisco. A partir da semana que vem, todas as terças e sextas, nós vamos passar a coletar material reciclável no bairro Centro, no bairro Dona Vicentina, JK, Lagoa de Trás, Leôncio, Morada do Sol e Vila Nova. Essa nova expansão é uma primeira etapa de um processo que vai atingir 100% dos bairros de Piuí, provavelmente até julho, se tudo ocorrer bem. Bem, Arthur Delfim contou como foi o processo de reestruturação da coleta seletiva aqui em Piuí, o que possibilitou essa expansão da rota. Além disso, ele reforçou que haverá uma conscientização da população feita de maneira porta a porta. O primeiro passo de reestruturação foi a gente refazer uma assembleia na associação que toma conta da triagem do município. Colocamos várias pessoas novas engajadas com essa causa social, lideradas pela Estefânia Valéria, que tem exercido um papel fundamental em todas as ações que a gente tem traçado desde então. E a partir daí a gente também conseguiu inaugurar um dos primeiros termos de sessão do nosso caminhão para que o pessoal da associação, que é dona dessa empresa de reciflagem, vamos dizer assim, que a gente trabalha do lado social juntamente com o ambiental, eles possam participar ativamente dessa coleta. Então nós estamos comemorando também o resultado da semana passada, que a gente, no primeiro dia, a gente triplicou a coleta de material aqui no município. E justo no momento que a gente está precisando tanto da ajuda da população de Piuí, a gente fez a conscientização porta a porta. Inclusive, pessoal desses bairros aí, de terça e sexta-feira, a gente está planejando na sexta-feira agora fazer uma conscientização porta a porta para que todos vocês possam ajudar a começar a separar esse material orgânico e destinar para a gente somente o reciclável nesses dias. A coleta de orgânico vai acontecer normalmente, mas nesse dia ainda vai contar com essa coleta extra aí de material reciclável. Bem, o secretário falou como que a população de Piuí pode ajudar com a coleta seletiva. Exemplificando, um dos exemplos foi depositando o seu material reciclável nos pontos de entrega voluntários, PEVs, acompanhe. Muita gente me pergunta, ah, mas meu bairro ainda não está nessa lista. Hoje nós temos espalhados em Piuí 10 PEVs, que significam pontos de entrega voluntária. Exatamente essa gaiola azul que a gente tem ali na porta da Secretaria do Meio Ambiente em frente à Praça de Patins. Então, qualquer cidadão piuiense que quiser colaborar com a coleta seletiva, eles podem separar esse material reciclável em casa e algum dia que estiver mais tranquilo. Por exemplo, a gente sempre fala, algum sábado, um domingo, você separa para deixar lá que o pessoal vai fazer essa coleta e destinar para a central de triagem. E além disso, todos esses que a gente vai fazer a coleta porta a porta, também podem participar colocando na porta nos dias que já estão acostumados. Que são segunda e quinta, já são os bairros que a gente já estava acostumado fazendo o plano piloto e agora às terças e sextas nós vamos atender. Eu vou até repetir os bairros aí, que vai ser o Centro, o Dona Vicentina, o bairro JK, Lagoa de Trás e Leôncio e também Morada do Sol e Vila Nova. Além disso, junto com esse plano de expansão, nós vamos também instalar mais 50 PEVs em toda a cidade. Ou seja, primeiro a gente vai plantar essa semente nos novos bairros que a gente vai passar a fazer a coleta, para que a população consiga estar tendo mais vivência com esse tipo de coleta, sabendo que realmente esse material é separável, que ele ajuda o meio ambiente e a nossa causa social lá na central. E a partir dessa expansão de PEVs, que foram muito bem pensados, agora vão fazer a coleta através de BEGs, para facilitar e agilizar, para que a gente possa fazer essa expansão para 100%. E então, esse é o recado, que toda a população já pode contribuir, por mais que muita gente não saiba. A gente está à disposição também, quem quiser ligar na secretaria ou perguntar, ah, isso aqui eu posso colocar, é só ligar no 9236 que a gente vai estar à total disposição de todos vocês. Obrigado. E aí